Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam todos bem. Aqui comigo vai tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Leila e sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá pra mais um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu estou na produção, né, quem viu meu vídeo anterior a esse, eu estou na produção aí de tapete de 25 reais pra uma encomenda. Então, aqui eu vou fazer mais dois parzinhos. Eu já adiantei um pouco aqui, tá? É, aqui eu fiz a florzinha rasteira na cor girassol, colei pérolas, meia pérolas, né, de número 6 com a cola de silicone da Círculo. Uni aqui com o verde babosa e já adiantei aqui, fiz três carreiras no cru. O modelo que eu vou fazer aqui, pessoal, é o modelo espiral, tá bom? E nesse daqui, eu fiz aqui a florzinha no azul pacífico, da barroco também. Uni aqui com o verde babosa. E fiz aqui três carreiras do cru, ó. Tem dois parzinhos aqui. Pra esse daqui, eu vou usar essas cores aqui, pessoal. Vou usar algumas sobras, né, mas não vai dar o amarelo. Eu vou ter que usar desse daqui, já, é, ele era um big cone, mas já usei ele pra vários trabalhos, tá? Mas vou ter que usar desse daqui, mas não tem problema. Vou usar aqui, todos os fios, pessoal, que eu usar aqui, é toda a numeração 6. E eu estou trabalhando com a minha agulha de 4 milímetros. Vou usar aqui o caramelo 711 da Cadore. Vou usar esse daqui, que é o marrom café, da Barbante Spires. Vou usar essa sobra aqui de amarelo. Esse daqui, pessoal, tá sem rótulo, mas ele é um amarelo ouro. Até desconfio, pessoal, que é da mesma marca desse daqui, que é da Fial, tá? Ó, ele tá um pouquinho, né, assim, tá quase a mesma tonalidade. Esse aqui tá um pouquinho mais forte, assim, né? Mas eu vou usar todo ele e depois eu uso esse daqui. Não vai dar muita diferença, não. Vou usar nesse daqui, tá bom? Tenho certeza vai ficar linda essa combinação. E nesse daqui, eu vou usar essas cores, ó. Deixa eu apurrar pra cá minha bagunça. Ó a minha baguncinha aqui, pessoal, ó. Uma bagunça aqui em cima dessa mesa, né? Então, nesse daqui, ó, eu vou usar. Eu tenho essa sobra aqui, ó, de azul claro. É da Cadore também, só que ele é um pouquinho diferente. Mas não tem problema, eu vou usar desse jeito mesmo. Vou usar até o fim esse daqui e depois eu uso esse. Esse aqui mesmo já tá aberto, ó. Ele é o azul claro, 745. Ele já tá aberto, mas eu vou terminar com esse daqui. Quando é encomenda, assim, pessoal, encomenda de jogos de banheiro, jogos de passadeira, né? Eu abro o cone, não gosto de tá emendando, assim, de tá usando. Que é um pouquinho diferente, né, a tonalidade aqui. Mas pra esses parzinhos, pessoal, nesse preço, né, são econômico aqui. Eu uso, sim, pessoal, uso a sobra. Nem que dê uma diferencinha, se for pouquinho, não tem problema, eu vou usar do mesmo jeito, tá? Então, eu vou usar essa sobrinha aqui desse azul, depois eu vou usar esse. Vou usar esse daqui. Esse aqui é o azul royal. Ele é da Cadore também. Esse aqui não vai dar, eu vou ter que abrir um big cone, tá? Mas eu vou finalizar com esse cone aqui. E vou usar também esse azul marinho. Esse azul marinho aqui também é da Cadore, ó. Não tá querendo focar a cor. É o azul marinho 753. Eu vou usar ele, né, tem um pouco aqui, mas esse aqui vai dar e vai sobrar ainda. Então, é isso. Eu vou lá fazer, né, pessoal, esse esparzinho aqui. Tô gravando pra vocês aqui no sábado, bem cedinho, ainda não é nem seis horas da manhã. Mas eu dei início nesse vídeo e já vou sair pra trabalhar, tá? Eu vou trabalhar na cozinha da igreja, sou voluntária lá, ajudo, né, na preparação dos alimentos pros irmãos lá. Eu vou chegar aqui em casa, pessoal, na base de três horas por aí, três horas da tarde, né? Daí, eu vou pegar mais um pouquinho, né, vou dar uma descansadinha. Umas quatro horas da tarde eu vou pegar pra tá fazendo um pouquinho. Amanhã da mesma coisa, amanhã domingo, né, eu vou tá indo também na cozinha, chego nesses horários também. Então, assim, eu vou ter o restinho do sábado e o restinho do domingo pra tá fazendo esses dois parzinhos aqui. Mas, se Deus quiser, eu dou conta sim, tá bom? E vocês vão tá vendo esse vídeo aqui, se Deus preparar todas as coisas, na segunda-feira, beleza? Então, é isso, meus amores, vou agora acabar de me arrumar pra ir, né, no meu compromisso na igreja. Quando eu chegar, eu vou tá trabalhando aqui, né? E, pessoal, se você já ficou curioso, quer ver como vai ficar essas lindezas prontas aqui, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ative o sininho em modo todas, pra não perder nenhum vídeo, e já deixa aqui o meu joinha, porque eu tenho certeza que vocês vão amar essas combinações, tá bom? Então, pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra vocês é rapidinho, tá bom? Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, voltando aqui com vocês, com essas lindezas aqui já finalizadas, tá? Tô gravando pra vocês aqui na segunda-feira de manhã, mas eu consegui terminar, pessoal, deixar tudo prontinho no domingo, tá? Ainda adiantei os próximos parzinhos, então, rendeu bastante minha produção aí, mesmo eu tendo que trabalhar, né, na cozinha, não ficar em casa, rendeu bastante aí minha produção, estou muito feliz, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui os materiais que me sobrou e o que eu tive que abrir também, né? Então, no amarelo, vocês lembram aqui, que eu tinha uma sobrinha de amarelo, eu usei todo ele, tá? Usei até o final, pessoal, e deu pra fazer, é... Deu quase pra terminar o bico e uma carreira, mas o bico ficou só um pedacinho pra terminar de um tapete. Daí, eu usei esse aqui pra finalizar aquele tapete e no outro par daí eu usei só desse daqui. Mas eu achei que rendeu, que eu parecia que tinha tão pouquinho, né, mas rendeu aquele amarelo. Me sobrou esse aqui do caramelo e do marrom café, ainda tive sobra aqui. Do azul, eu usei aquela sobrinha de azul claro, né, depois eu usei esse daqui, usei bem pouco, na verdade, eu usei, é, deu pra fazer uma carreira em cada tapete e começar, é... E começar, ó, nenhum tapete deu pra fazer uma carreira e começar a outra, tá? E no outro tapete eu fiz uma carreira, é, é, completa. Então, é, deu até pra fazer bastante, porque tinha bem pouquinho também, né, as sobrinhas, pessoal, nos surpreende, né, a gente acha que tem tão pouquinho, mas dá pra tá fazendo até uma carreirinha ou duas. É bem engraçado, eu gosto muito de trabalhar com sobrinhas assim. É arriscado, né, dá aquele friozinho na barriga, mas no final dá tudo certo. É, do azul marinho, eu usei, eu fiz uma carreira só em cada tapete, então, usou bem pouquinho. É, daí, do azul royal, eu usei aquela sobra que tinha aqui e tive que abrir aqui um big cone, tá? Então, foram esses materiais aqui que me sobrou aqui, ó, me sobraram, né? Olha aí. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, é, como que eles ficaram. Vou estar pesando, quero que vocês acompanhem comigo aqui o peso, né, desses tapetes aqui. E, então, vamos lá. Um tapete, 261 gramas e o parzinho, 520 gramas. Vamos ver agora aqui, um tom de amarelo. Um tapete, 273 gramas e o parzinho, 550 gramas. Ó, 549 gramas. E vamos ver aqui essa produção de quatro tapetes, quanto que ficou me pesando? Um quilo e 68 gramas, essa produção aqui. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês, ficaram muito lindos. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu passar tudo pra abrir aqui pra vocês. Eu vou abrir primeiro aqui com o amarelo. Ficou maravilhoso. Olha, pessoal, que coisa mais linda que ficou esse daqui, né, com tons de amarelo, né? Eu quis tá aqui combinando com a florzinha. Eu sempre procuro, o pessoal tá fazendo aqui, é, os tapetes pra combinar com a florzinha aqui. Então, eu fiz aqui, a florzinha rasteira, né, no girassol, ni, com verde babosa. Fiz três carreiras no cru, esse cru que eu usei aqui, pessoal. Desculpa, pessoal, tô com a raspação na garganta. É, esse cru que eu usei é o cru prêmio da Cadore, tá? Eu fiz duas carreiras no caramelo, três no marrom café, uma carreira e as três carreiras de bico eu fiz no amarelo ouro. Olha que lindeza. É, esse tapete aqui ficou na medida de 66 cm de comprimento por 46 cm de largura, tá? Então, tá aqui, ó, o parzinho. Tudo arrematadinho, tá, pessoal? Eu gosto assim, quando eu acabo, eu acabo mesmo. Fica prontinho já, porque eu acho que depois, pra tá voltando pra arrematar, eu não gosto, tá? Acho que perde muito tempo, então, eu já vou finalizando. Cada carreira que eu faço, eu já vou finalizando. Olha só, pessoal, que combinação maravilhosa. Nossa, eu tô apaixonada, pessoal, nessa produção aqui. Não vejo a hora de tá todos, vejo a hora, né, de tá tudo pronto já. Aquela produção lindíssima que tá pra tá entregando aí pra cliente. Tem certeza que ela vai amar, pessoal. Tem cada combinação linda que eu tô fazendo que eu tô encantada. E essa daqui é uma delas, olha que lindo. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, é, o segundo par. Que ficou maravilhoso também. Olha, pessoal, que lindo que ficou com o azul, né? Perfeito, olha só, que lindeza. Nesse daqui, eu fiz a florzinha no azul pacífico. Uni aqui com o verde babosa, da barroco, tá, pessoal? Os dois são da barroco. Fiz três carreiras no cru, uma no azul claro, uma no azul royal, uma no azul marinho. Voltei com uma no azul royal, uma no azul claro, uma carreira e as três de bico eu fiz no azul royal. Aqui dá pra ver a diferença, pessoal, do azul, ó. Eu usei nessa carreira, na primeira carreira, eu usei aquele que tinha pouquinho. Então, esse aqui tá um pouquinho mais claro, ó, tá? Vocês veem que não é o mesmo, tá bom? Deu pra fazer... Deu pra fazer uma carreira nesse tapete, a outra nesse daqui e começar... É, esse lá, essa outra carreira começar. Fiz um pouquinho, daí acabou. Deu, emendei e continuei com esse azul que é um pouquinho mais claro. Mas, ó, ele ficou muito lindo, né? Então, deixa eu colocar certo aqui. Pra vocês verem que produção maravilhosa. Deixa eu pôr por cima aqui. Ajeitar. Pra conversar um pouquinho aqui com vocês. Olha aí, pessoal. Que produção mais linda, ó. Olha que gostoso, né, pessoal? Terminar uma produção assim é gratificante, né? Maravilhoso. A mais a correria que foi pra mim aqui nesse final de semana. Mas, graças a Deus, pessoal, eu dei conta aí. Tô muito feliz, graças a Deus. Olha só, pessoal. Que lindeza. Vocês têm um preferido? Fala pra mim aí se vocês gostaram mais do azul ou do amarelo, tá bom? Eu tenho meu preferido aqui. Ai, nem sei, na verdade. Quando eu olho esse daqui, eu gosto desse. Depois eu olho esse, mas olha só, que maravilhoso, né? Mas, hoje, pessoal, o meu preferido vai ser esse azul aqui. Tá lindo demais, né? Olha só. Combinação aí de tirar o fôlego, né? As duas combinações. Então, é isso, meus amores. Na produção aqui, né? Esse daqui são tapetes de R$25,00 cada um. R$50,00 o parzinho. Então, nessa produção aqui, eu tenho o valor aqui de R$100,00. Tá ótimo, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim aí nos comentários qual foi o preferido de vocês, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Não percam, pessoal, os próximos vídeos que vem mais lindezas, mais produções desses tapetes aqui. Um grande abraço pra vocês. Que Deus abençoe a todos. Beijos.